Chegando em alto estilo, hein? Alto estilo. Super-homem. Chego chegando, mané. Estilo 007. Tá lá, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Isso aqui era um tiro perfeito. Pronto, cheguei na base. Tô esperando vocês agora. Tu falou roda gigante, pô. Roda gigante aqui, outro lado dela. Ó, a base é aqui, velho. O barculo dá errado então, tudo. Mas eu decidi em cima da hora. Estou pronto pra começar a batalha, pessoal. Opa, Insange chegando, Insange chegando. Abate, abate. Vamos quebrar, vamos quebrar. Ó, apareceu. Vamos pegar, vamos pegar. Reapareceu ali, Thiago. Bora. Partiu. Ele até é um alvo, passou. Vamos pegar. Ai. Tá tirando em mim. Suspeito não identificado. Próxima. Tá cara, boneco. Ó, tá cara. Assim vou magoar, velho. Olha lá, ó. Na cabeça. Nem adianta ficar corpo invisível, mano. Na cabeça, velho. Na cabeça, velho. Não adianta. Bota o traje invisível. Apareceu de novo. Olha lá, Thiago. Vamos pegar, vamos pegar, pessoal. Me acertou, mané. Ah, cachorrão. Me acertou. Covarde. É. Traje invisível. Ó, reapareceu. Ó, reapareceu. Quero ele passivo, pessoal. Quero ele passivo. Quero ele passivo. Vamos pegar. Quero ele no passivo. Quero ele no passivo, irmão. Aqui, ó. Apareceu de novo, ó. Cuidado, né, irmão? Cuidado. Tô ligado. Só que ele tá... Ali, ó. Tô vendo ele. Tá perto de quê, ele? Cara da luzinha ali, ó. Não dá pra ver de longe, mano. Tá malucado ele. Pode matar ou deixa ele ir? Não, não. Pode matar. Pode matar. Assim... Assim fica fácil, mano. Eu matar assim com dois techs na cabeça. Tá lá, tá lá, tá lá. Dá uma mira aí, dá uma mira. Tá lá. Tá lá. Não dá pra ver de novo. Tô ficando chato. Bora, pessoal. Expulsa ele, pô. Geralmente expulsar ele cai. Assim tá chato. Toda hora que eu pego, eu magoo. Corre, noob. Se escondeu de mim, noob. Vai cair, velho. Vai cair, velho. Vai cair. Vai cair, X. X, noob. Pânico, X, 9x. Todo ruim. Tudo ruim. Ó, esse War aí, ó. O maluco tá invencível, mané. Caraca. Aí. Na cara. Muito fraco, mané. Ó. Tá invencível mesmo, Thiago. Três tiros na cara. Quatro. Cinco. Monte no peito. Nunca me ganhar... Nunca me ganharia se eu tivesse invencido, velho. Nunca. Aqui. Não consegue nem me atingir, mané. Lixo. Agora que ele me matou. O jogo tá muito bugado, cara. Ah, vou trocar de sessão, velho. Ele tá muito bugado. Tô conseguindo nem ver os caras, mano. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na cara, ó. Onze, doze, treze, quatorze. Treze, quatorze. Quatorze tiros na cara, Thiago. Ele não morreu. Tô acertando, hein. Tá tentando me acertar aqui, ó. Só que eu tô aplicando ele bonito, ó. Ó. Só no peito. Agora ele me acertou de novo. Ah, não. Foi a polícia que me matou. Só na cara, ó. Ó. Quatro, cinco, seis. Uau, a polícia me matou, mano. Tá de brincadeira. Olha lá. Ele não perde nem sangue, mano. Parece que eu peguei ele. Não perde nem sangue. Eu peguei ele. Coloquei ele. Lá, você pode encontrar a polícia. Peraí ele. Lá, eu peguei ele. Dê-me um pouco de energia! Vamos! 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 Desculpa! 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 Cadê o lixo? Vou atropelar aqui! Joguei ele no chão! Vem atropelar! Vamos atropelar esse lixo! Pega o Kuruma! Pega o Kuruma! Vamos atropelar! Vamos atropelar esse lixo aqui! Vem atropelar! Vem atropelar! Não vai levantar não o lixo! Está invencível mas vai rolar! Vamos atropelar! Você está morto! Ai, não dá pra levantar! Apareceu que eu vou falar mais de ele agora! Manda a espalha do Japão! Manda a espalha do Jovem Pan! Manda a espalha do Jovem Pan! Vem lá! Vem lá! Uh! Manda a espalha do Jovem Pan! Gerao, geral, geral! Bora, geral. Convoca o Geral. Procurador! Encontre a torta! Vai para o Mister! Vai para o Posto! Entendi, soltão! Você é um alho! Ele é tão fraco que se ele não tivesse invencível ele tinha perdido 100 vidas para mim. Vai passivar! Cadê esse otário? Cadê ele? Tropela ele aí, ele tá aí Tropela ele, pessoal Tropela ele Tropela isso, pessoal, isso aí Eu gosto de você, irmão Tropela esse lixo aí Deixa ele subir, não, deixa ele subir, não Tropela esse lixo Só de Kuruma, rapaz Só de Kuruma, tropela ele aí Tropela ele Deixa ele levantar, não Deixa ele levantar, não Deixa ele levantar, não Pra cima dele, pra cima dele Deixa ele levantar, não Vai ter que sair da nossa sessão Vai ter que sair Vai ter que sair da nossa sessão, bro Não tem caô, não adianta nem tá aí descido Tropela Tropela esse lixo Tropela esse lixo, tropela, tropela A polícia me matou Continua atropelando ele que eu vou pegar o meu Kuruma Continua atropelando ele que eu vou pegar o meu Vai ter que sair, nem invencível ele vai ficar aqui, filho Nem invencível Bora, pessoal Não dá mole pra ele sair, não dá mole Todo mundo em cima dele, cadê o lixo? Quero atropelar ele, cadê? Tropela esse lixo aí Tropela esse lixo, pessoal Tropela, tropela Não deixa levantar, não deixa levantar Não deixa Não deixa levantar Não deixa Sair, não deixa Não deixa levantar Lixo Não deixa, saí Kuruma pra cima dele Kuruma pra cima dele Kuruma nele, meu irmão Kuruma nele Vai sair da nossa sessão, lixo. Vai sair. Kuruma em cima dele, pessoal. Kuruma nele. Não deixa levantar, não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa levantar, não deixa, não deixa. Tiago, tu tá com o carro meio ruim, dá uma afastada e pega outro carro, tá ligado? Não deixa, não deixa, ele tá levantando, tá levantando, não deixa. Deixa esse lixo levantar. Deixa esse lixo, ó, isso. Boa. Quero esse lixo na nossa sessão, mano. Não quero. Pra jogar com o macete, tem que aprender a jogar, mano. Não deixa o lixo levantar. Bora da nossa sessão, parceiro, bora. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Vamos voltar, vamos voltar. Kuruma em cima dele. Kuruma em cima dele. Pegar esse lixo de Kuruma. Ele tá saindo da praia, ó. Ele tá saindo da praia porque tá sem munição. Ele tá saindo da praia porque tá sem munição. Deu lixo. Pegar esse lixo aí. Tá bom, a gente tá em cima. Mano, eu tô indo. Mano, eu tô indo. Mano, eu tô indo. Tá onde esse lixo? Ah lá, tá em cima do negócio, viu? Ele tá ficando sem munição, eu tô falando. Pra cima dele, pessoal. Pra cima dele. Pra cima dele. Tá ficando sem munição, mano. Já tá atacando já... Aquelas arminhas de... Bomba explosiva. Adesiva. Pra cima deles. Tomar essa aqui. Tá maluco. Essa acessão aqui é minha, mano. Lixo aí, mano. Tá se movendo ele. Tá se movendo. Tá ali em cima o lixo. Aí, consegui acertar ele, mano. Caraca. Quase que... Sai, LG. Esse babaca aí ficou na frente. Esse babaca. Esse babaca desse maluco aí ficou me atrapalhou. Além de tá no passivo, me atrapalhou pegar o cara. Que eu fui livrar ele e o cara fugiu. Consegui jogar o cara no chão, mano. Pô, sai do passivo. Sai da acessão, mano. Isso aqui é a acessão de guerra. Pô. Ele quer lá... Cerca ele que ele quer pegar munição, mano. Cerca ele. Se ele conseguir pegar munição, ele vencer o jogo, mano. Cerca ele. Vou chamar o Kuruma agora. Esse babaca do maluco que tá no passivo aí me atrapalhou. O que você quer, boss? Algumas ruas? Eu posso lhe trazer. Está no caminho. Agora se eu te pegar na pista, tu não levanta mais, não. Ó, tá fugindo ele, ó. Ele tá fugindo. Ele tá na pista, ele, ó. Todo mundo em cima dele. Todo mundo em cima dele, gente. Não é pra ir pra cima de mim, não. Derruba aí, Thiago. Eu tô chegando aí. Derruba ele aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, 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 pessoal. Vem. Vamos humilhar esse lixo aqui. Humilhar esse lixo. Humilhar esse lixo aqui. Atravessa lá pro outro lado, pessoal. Atravessa pro outro lado. Dá espaço, não. Dá espaço, não. Fica um lá do outro lado. Fica um lá do outro lado, sem ele aparecer. Fica um lá do outro lado. Fica um lá do outro lado lá, Thiago. Pra ele não dar a volta. Toma, lixo. Pra cima dele, pra cima dele. Ele tá ficando sem munição. Tá ficando sem munição. Se ele tivesse com muita munição, ele ficava num lugar só. Pô, o pessoal tem tempo no passivo, mané. Vambora, tapa o cara aí, mané. Tô com medo do cara que tá invencível. Atropela ele. Ele chega batendo. Vê dele chegar devagarzinho e dar um toquinho no cara, ele chega batendo. Não sabe dirigir, não. Sete segundos pro meu Kuruma chegar. Sete segundos. Seis, quatro. Morreu. Ah lá. Morreu. Morreu, mané. Tá lá, morreu. Vai reaparecer aí. Segura ele aí. Aí demorou muito pra morrer, velho. Morra. Fica esperto aí, pessoal. Quando ele aparecer, quero ir debaixo da roda do Kuruma. Quem é que tá no passivo na sessão? Dá espaço pra outra pessoa entrar, cara. Você não quer matar. Passivo, vamos atropelar, brother. Não tem caô. Não tem caô. Quero ele fora da nossa sessão. Vocês não entenderam a parada ainda? Vamos em cima dele. Pra cima dele. Pra cima dele, mano. Pra cima dele. Pra dele. Não vai passivar não, brother. Não vai passivar não. Tu vai sair da sessão. Achei ele aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá atropelando ele agora só errou, brother. Agora, pessoal. Pra cima dele. Não dá espaço não. Não dá espaço não. Vai ter que sair da nossa sessão. Não dá espaço não. O Luke Hack, você não precisa dar um porradão nele, não, Luke. É só você tocar nele que ele cai. Ele atrapalha, mané. A gente dá marcha ré pro outro entrar, mané. Caraca, ele tá atrapalhando eu bater no cara, mano. O Luke Hack. Bota o carro pra movimentar em cima dele. De novo, eu quero ele morto. Ele vai reaparecer, ele vai reaparecer. Bora, vai reaparecer. Vai reaparecer. Tô no macete, pessoal. Esperta aí, pessoal. Ó, reapareceu. Tá na praia. Tá na praia. Tá na praia. Pega. Tá na praia. Depois, Maurício, eu quero expulsar o cara aqui primeiro. Depois a gente faz quanto versus quanto. Primeiro eu quero expulsar o cara. A lousadia dele. Cadê ele? Cadê ele? Atropela aí, pessoal Não dá chance, não Ele tava querendo chegar pra comprar Cadê ele? Pegou o quê? Cadê ele? Ele tá de sanje, mano Mata ele, mata ele Mata ele Vai ter que sair de lá Vai ter que sair de lá, velho Vai ter que sair de lá Tá voltando Não, é policial Ele vai ter que sair Vai ter que sair de lá Vai ter que sair de lá Você tá maluco, rapaz A sessão aqui é nossa, tá doido? Você tá morto! Foi pra água lá Mais um pouco, só aí já sai Sim, eu vejo você Não dá mole não, pessoal Não dá mole não Não dá mole não Sai da água, tio Vem pra cá Vem pra cá Deixa de dar espaço pra ele aí não Vem pra cá Sai da água Ele não vai conseguir atirar na água Deixa ele sair da água ali Cadê os Kuruma aqui Do meu lado aqui, pessoal A gente tá só nos Kuruma Pra gente esperar ele Pra mostrar quem manda Traz os Kuruma pra cá A gente espera ele sair da água Isso Todo mundo, todo mundo Todo mundo de Kuruma aqui Só pra pegar ele Hoje ele é um cara especial Hoje Hoje ele vai apanhar de Kuruma Ninguém nunca tomou uma coça Como ele levou hoje de Kuruma Ninguém nunca tomou Todos os Kuruma aqui, por favor Todos os Kuruma aqui, por favor Todos os Kuruma aqui, por favor Desculpa a arma Quem tá com a polícia chama o Lester A gente quer ele aqui de boa O que você precisa exatamente? Dê-me a cor Eu vou manter o meu olho em você Tchau Cadê o cara? Ele vai reaparecer na pista, hein Sai, Thiago Sai, Thiago Que eu vou dar uma charreda Ele vai reaparecer na pista Apareceu, apareceu, apareceu Pega, pega Pega, pessoal Pega 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 esse lixo Pega esse lixo Dá um toquinho Dá um toquinho E isso Todo mundo bate nele Deixa ele levantar não Deixa ele levantar não Morreu de novo Cadê ele? Vai reaparecer Vai reaparecer De olho neles De olhos nele Cadê? Cadê o lixo? Apareceu lá na pista Vamos pegar Bora lá Vamos lá Pega, pega, pega Não deixa ele chegar na loja de arma não Cerca ele aí Vai chegar não Cerca ele aí Vai montar ele ali, ó Pegar Pegar ele Saiu do passivo, pessoal Abra o olho com ele Isso Matou Vai aparecer de novo Vai aparecer de novo Tá sob o território brasileiro, bro Tá maluco Tá aqui na árvore aqui, ó Cerca o primeiro Lebra esse bicho Isso aí Isso aí, bro É boa Arradinha de leve Ó Só pneuzada na cara Saiu bonitinho Bonitinho, mano É Isso Isso, galera Boa Tá tomando Costa de curuma É Brasil, mano Tá maluco Vê que o bandeirinho dos Estados Unidos pra cá não Tô de bagunça Cara Vai aparecer Apareceu aqui de novo, pessoal Catar Catar esse bonequinho aqui, ó Catar esse bonequinho, ó Catar esse lixo aí, ó Morreu sozinho Tão ruimzinho que ele é Bora, pessoal Pegar esse candanga Cadê ele? Aparece, filhão Lá fora Vai pegar Lá fora Pegar, boneco Aqui, morreu de novo Saiu de novo Matou um amigo ele Matou um amigo Matou um amigo Matou um amigo Pessoal, mais curuma aqui Tem gente que tá afastada aqui Da parada, pessoal Cata um curuma aí Vem pra guerra, pessoal Pô, tem gente que tá lá Miga o nosso lá Segura O amigo nosso Tá fora da guerra Pô Matou ele Matou Pegar, vamos pegar agora Pegar meu curuma aí Já é Matei Por você, né Tchau E eu Boa Ele tá morrendo agora Como, Tchau Ele vem com a intenção de fim Saiu dele Ah é Então Todo mundo pra cima dele Agora ele tá Sem... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele que não tá aparecendo no meu radar Apareceu Ele tem que quebrar Vai, vai Onde é o meu maluco? Rola, lixo Rola Ah lá Escolhiu a saída má fácil Ia morrer Meu lixo A gente saiu, né Ah, voltou, voltou Vamos pegar, vamos pegar Voltou, pessoal Ah lá Sem o glitch Ele não é nada Onde é que ele tá Onde é que Que pode ele tá Tem que abrir o celular E marcar o nome dele Ele vai sair da nossa sessão Ele vai sair Não adianta Ele vai sair da nossa sessão Quando ele abandonar a sessão A vitória tá ganha A guerra tá ganha O ar Apareceu 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 Toma, lixo Toma, lixo Toma, lixo Cadê o cara? Apareceu, apareceu, apareceu Bora, 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 bora Todo mundo, todo mundo, mano Todo mundo em cima dele Todo mundo em cima dele Todo mundo em cima dele, mano Todo mundo em cima desse lixo Tá lá Pô, tem nego do nosso grupo No passivo, cara Isso é uma vergonha pra gente, cara Tem gente do nosso grupo No passivo Geral Desmarca do passivo Que isso Isso, cara Foi mal, foi mal, foi mal Sem querer Desculpa, desculpa O alvo é o babaca lá A gente tudo amigo Cadê o cara? Pô, tem mi... Aí, tem gente do nosso grupo No passivo, Thiago Tu acredita nisso? Que vergonha, mano Tá na praia de novo Vai pegar, vai pegar Vai se matar Tá na praia de novo Tá na praia de novo Fala, bicho, já acabou Matou Maurício, ele Bora, pessoal Junta aqui, pessoal Junta aqui Apareceu, pega logo Pô, sai do passivo aí, velho Pô, você tá envergonhando Nosso grupo, cara Munição dele acabou Cadê ele? Apareceu, apareceu, apareceu Ele tem que sair da sessão Matei, ó Olha lá, ó Passivou ele Passivou? Então Vitória, pessoal Parabéns Parabéns Vocês lutaram Vocês lutaram com bravura Passivou? Vamos cercar ele E mostrar quem manda Passivou? Não Saiu 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 do jogo Se ele sair do jogo A vitória é nossa Com ele mesmo Ai, te pede Saiu Saiu Cala 玩 s Lema Apareceu Aqui ibadous Tirareceu Tira Atenção! A gente vai levantar um, a gente vai levantar um. Correu para a água lá. Correu para a água. Correu para a água. Fica a lixo. Correu para a água. Correu para queimar eles. Tem que encontrar o podio. Correu para Sonho. Correu em queimar ali você! E aí, vim. Batei sem querer aí, vim. Só um toquinho. É só dar um toquinho de leve assim que ele cai, ó. Precisa bater muito forte, não. Só um toquinho só. E só um toquinho assim, ó. Ó, pra ele mostrar queimando, ó. Um toquinho pra mostrar queimando, ó. Assim, ó. Um toquinho de leve assim, ó. Um toquinho de leve assim, ó. Que ele cai, ó. Cadê ele? Valeu, pessoal. Essa, essa batalha é tudo pra história. O que? Tá bom. Ainda. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado.